E o filho, eu queria ser o vento pra levar sua música lá pros quatro cantos do mundo. Meu nome é Daniel Silva Cesario, vulgo Daniel High Low. Tenho 22 anos. Sou músico do Primeiramente. Eu sempre gostei de música, né? Eu me apaixonei um dia em cantar, em estar no palco, quando eu recebi o CD do Marcelo D2, Lodeando, que foi o meu pai que me deu. E depois eu sempre tive um sonhozinho de estar em cima do palco. Pelos 15 anos, não sei lá nas batalhas, vi os vídeos do MC, né? Rap é Pus Maduro. Da Cone Crew, fazendo batalha assim na rua. Daí que eu conheci os moleques, eles que queriam fazer um grupo, me chamaram. Hoje eu tenho uma empresa, sou sócio da Conexões Games, e a gente organiza campeonatos. E eu fui o primeiro MC, eu acho, do Brasil. Se eu não me engano, eu fui o primeiro MC a investir nisso. Quando eu comecei a jogar Fortnite, eu comecei a querer me aproximar de algum campeonato. Eu não sabia qual era o meu objetivo ainda, se era participar, se era organizar. Três pessoas me indicaram a mesma empresa. Eu fui falar com o Douglas, que é o dono da empresa. Aí cheguei com ele, troquei essa ideia com ele, falei, não, quero estar junto com você, investir e tal. E foi por causa da música, por causa do rap, por causa da minha caminhada do Primeiramente, o que eu consegui com o Primeiramente, que apareceu essa oportunidade. E hoje nós somos quatro sócios. Ele, que é o majoritário, tem eu, uma advogada e uma publicitária. É um time muito forte, é um time que já é consolidado na internet. Tem campeonatos todos os dias. Se bobear agora, está tendo live de gente contra pessoas. Tem agora o time de menina, que a gente também lançou o nosso primeiro campeonato feminino. Fizemos o primeiro campeonato presencial de Fortnite, que é com as pessoas, trazendo os jogadores para um espaço. Fizemos na PUC de Campinas. Esse é o diretor de tudo da Conexões Games, o dono de tudo. Mortal, certo? Eu sou o HiLo MC. 400 cabeças cabiam, colocamos 350 cabeças. Com os maiores jogadores de Fortnite do Brasil, que vieram de Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiânia, Bahia. Conexões Games em todas as plataformas, é só procurar. Não esquece de deixar o seu like aí. E a galera aí da plateia, que está presente aqui em Campinas. E o público de criança enorme, pais. E foi um sucesso. Atingimos 10 mil visualizações na internet. É difícil conciliar. Não é impossível. É difícil, mas é necessário. Nesse primeiro campeonato presencial que aconteceu, teve uma divergência de datas. Eu deixei de ir para dois shows primeiramente. Em São Paulo primeiramente, nosso evento estava lá em Campinas. Fiquei a semana toda lá e não tinha como eu sair. Eu conversei com os moleques. Os moleques foram logo de boa. Os moleques também do Primeiramente super me entendem, super me apoiam também nisso que eu faço. Mas isso que é bom. Eu estou em mais de um lugar ao mesmo tempo. E é isso que eu quero. Quanto mais lugar ao mesmo tempo eu estiver, melhor. Reflexo sem nexo, sem sentido e complexo. Universo em melodia, cada dia um novo dia. É óbvio, sofrendo sóbrio. Meu peito inóspito, futuro próspero. Convicções são jalas na sociedade. Zoológico, metáfora fala em código. O fim está longe, porém Deus está próximo. Não é métrica, é tática, nem tudo é matemática. Química e física na prática, nem quieta dramática. Carai, nunca vi gostar...